Fala meu povo, meu povo, seja bem-vindo a mais uma corrida jogando Forza World 5 da Xbox Série X. Eu nunca vi esse carro, mas é muito louco. Dá uma olhada nesse carro. Segue a corrida aí. Nossa, olha que carro louco. Oh, eu não sei, velho. Olha, olha o barulho do motor. Mas que doido. Descenda pra caramba. Yes. Caramba, que doideira. Olha na neblina de novo. A noite ainda, agora tá bem a noite. Nossa, o carro colado, gente. Que doideira, olha. Super rápido. Muito gostou de dirigir esse carro. Olha o motor. O dobro está adiando demais. Doideira. Doideira. E aí 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 Olha o velocímetro agora que é o verde mesmo olha lá o que sobe Caramba Ó o freio é topo Vai mais concentrado em quinto Se eu ganho mais pra mim E aí Ué Vamos Vamos Deu Deu Ah Carrinho muito legal esse carro muito massa Só que de reta ele não embala mas de saída de freio ele é ótimo Galera obrigado por ter assistido o vídeo se inscreva no canal que todo dia tem dois vídeos de Forza Rising 5 na Xbox Série X Valeu E aí E aí E aí E aí